Alô amigos internautas que se liga no canal Alta Cidade TV. No dia de hoje nós estamos na cidade de Amorinópolis e hoje nós vamos estar entrevistando a senhora Shirlene Queiroz, ela que está presidente do Conselho Tutelar da Criança e da Adolescente aqui na cidade de Amorinópolis. Shirlene, o meu bom dia para a senhora. Qual o assunto mais pertinente que tem sido chegado até o conhecimento da senhora aqui no Conselho Tutelar? Bom dia. O assunto mais pertinente, no caso, é adolescente na direção, né? São crianças, adolescentes também com bebida alcoólica e conflito familiar, mesmo os mais rotineiros são esses. Assim, em questão de conflito familiar, nós sabemos que abrange, né? Não só a Amorinópolis, mas no Brasil todo nós vemos enfrentado aí essas questões familiares. Aqui a Amorinópolis eu creio também que não é diferente, mas dentro desses conflitos, o que tem mais chamado a atenção da senhora? No caso, são assim, pais, separação, né? De pais, às vezes, guarda, adolescente, menores, grávidas também, né? Que a gente tem alguns aí, são esses. Mas essas crianças que nós sabemos que têm engravidado na sua adolescência, né? Vamos dizer bem assim. Na visão da senhora, o que a senhora acha que falta para essas crianças para seguirem o curso normal das suas vidas? Estrutura familiar, básica, né? Porque a maioria não tem essa estrutura. E, às vezes, ajuda também do poder público, né? Que muitas das vezes não tem. Você acha que se o poder público puxasse um pouquinho mais, se fosse mais atuante, seria menos caótica, vamos dizer assim, a situação dessas meninas, questão de educação, saúde, de uma forma geral, um conflito familiar? O lazer também, né? Às vezes, um curso profissionalizante, tem. Não vamos dizer que não tenha, né? No município até tem. Só que, às vezes, não é chamativo, eles vão, mas não permanece, né? Talvez seria isso. E dentro da questão da educação? O Conselho Tutelar tem acompanhado, assim, as crianças nas escolas? A gente acompanha. Só que a gente vai atrás, busca, eles vão, né? Fica ali uma semana, daí foge de novo, a gente vai atrás, aqui tem vários meses que a gente já foi, e eles continuam fugindo. Nós estamos tendo um caso, assim, essa semana para resolver. Quer dizer, saber de estudar mesmo é nada? Não, eles não querem, né? É, hoje em dia, quer dizer, as crianças, de uma forma geral, querem brincar, e um brinquedo, né, que tem atrapalhado até então o desenvolvimento das crianças, e está na moda, né, em todo lugar, é o celular. Como a senhora vê, assim, essa questão dos pais, né, deixarem os seus filhos aí desde 3, 4 anos de idade, já com celulares na mão ali, brincando, em vez de buscar em si algo melhor para a sua vida? Pois é, isso é até uma questão, assim, que eu, às vezes, fico me perguntando, porque, assim, negócio de você estar dizendo, 3, 4 anos já está com o celular na mão, né, até menos a gente vê. Só que, quando isso não acontece, uma criança lá de 8, 10 anos está sem um celular, ele sente, né, prejudicado, eu tenho até um sobrinho que ele fala, ele tem 10 anos, a mãe dele ainda não deu o celular para ele. Aí ele diz assim, mamãe, sou a tia dele, né, tia, minha mãe não me deu um celular, meus amigos todos têm. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, e aí, como agir numa situação dessa, né, porque como uma criança, até menos, como eu estou falando de 3, 2, 3 anos, já tem o celular, né, e aí quando, mas atrapalha, eu acredito que atrapalha, sim. O que nós vemos é uma grande realidade hoje, até os adultos, né, são viciados, na verdade, no celular, né, são ali diretamente no WhatsApp, são o tempo que se tem até dentro do próprio lar, né, trocam-se conversas através do celular. E as crianças estão sendo cada vez mais envolvidas, né, com esse meio de comunicação, que é bom, mas também atrapalha um pouco, né? Atrapalha, atrapalha. É igual assim, é o meio termo, né, se conseguisse chegar o, tipo assim, o meio termo, seria bom, né, Só que aí tem que ter um controle bastante dos responsáveis, né, até um ponto que é bom e prejudicial. Uma última pergunta para a senhora. A senhora que já está no conselho já há algum tempo, lidando com crianças, lidando com adolescentes, creio que a senhora também tem filhos, netos, uma realidade que nós vemos nos dias de hoje. Pais perderam praticamente, né, o poder sobre os filhos. Nós vemos que filhos hoje, a partir de dois anos de idade, ou às vezes até menos, já conseguem dominar, né, os seus pais, dominar tios, tias, avós, avôs, né, quer dizer, hoje em vez de ser pai e mãe que manda, são as crianças que estão mandando os pais. É, é triste, né, mas eu acredito que isso tudo é, assim, é falta, é, é, tem um professor que diz assim, que não teria que haver conselho tutelar para a criança, teria que haver conselho para os pais, porque na maioria das vezes são, é igual você está dizendo, são fraqueza dos pais, né, que não se impõem como pais mesmo, responsáveis, deixa as crianças tomarem conta. Aí fica difícil. Muito obrigada, senhora, por nos conceder essa entrevista e deixamos aqui, né, para que a senhora aconselhe aos nossos amigos internautas, pessoal que está nos assistindo agora, é, algo importante que eles possam fazer em prol dos seus filhos. Eu que agradeço, né, muito obrigada, e assim, que os pais consigam ter autoridade de pais, né, e saber até onde é bom, né, a tecnologia, ou não, que eles consigam distinguir o bom e o ruim. Então, vamos lá, 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 Legenda Adriana Zanotto